Fala galera, beleza? Ed na área e galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o problema que acontece tanto no Xbox Live quanto na PSN, só que tá acontecendo com maior volume no Xbox Live, aí graças a adição da feature de você personalizar a foto do seu perfil com qualquer foto que você tem aí disponível no seu smartphone, computador, enfim, né? Tem gente que aproveita o recurso da forma certa, tem gente que aproveita o recurso da forma totalmente errada. Tem surgido aí muitos fakes, né? Muitos perfis com zero de conquista, zero de troféu, tanto na PSN quanto na Xbox Live, a fim de bater papo, de conversar, de fazer amigos, que tudo isso aí não passa de uma balela. Esses perfis aí querem roubar a sua conta, querem roubar os seus jogos e se você entrar aí na história desses perfis fakes, você vai acabar numa pior, tá? A Microsoft foi procurada a respeito sobre o assunto, eu tô aqui na página do Universo Experience, que antigamente era o Universo Xbox, e eles quiseram expandir um pouco falando em todos os consoles. Bom, eles foram atrás da Microsoft e a Microsoft deu a seguinte resposta traduzida. Nós definitivamente tivemos relatos sobre essas contas. Certifique-se de denunciar essas contas e suas mensagens para que a equipe de moderação possa examiná-las ainda mais. Eles estão trabalhando duro para cuidar disso como um todo. Isso significa que a Microsoft tá ciente, porém ela não está aplicando nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de, como que a gente pode falar, nenhum tipo de banimento nessas contas. As contas existem lá e elas vão continuar te enchendo o saco até que a Microsoft crie aí uma nova diretriz sobre esse tipo de comportamento, tá? Enfim, galera, o jeito é bloquear, denunciar, reportar sempre qualquer atitude suspeita na Xbox Live ou na PSN, e aguardar aí um dia a Microsoft ou a Sony tomarem partido disso. É, esse vídeo foi bem curtinho, é só para alertar vocês de não aceitarem, não conversarem com esses perfis, sempre denunciem, sempre relatem, ok? Nunca passem seus dados para ninguém na internet, nunca. E se precisarem, a gente tem o suporte da Sony e o chat da Microsoft, né? Sendo que esse último, ele é quase o dia todo aí para você poder fazer esse tipo de denúncia. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, deixe o comentário aqui embaixo no vídeo, tá? É fake, tem em todo lugar, inclusive no YouTube, muita gente fake aí, espalhando spam também. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa. Valeu, falou!